O ex-jogador George Weah, único africano ganhador da Bola de Ouro, foi eleito presidente da Libéria nesta quinta-feira. Ele venceu o segundo turno das eleições no país com 61,5% dos votos contra 38,7% do atual vice-presidente Joseph Buakai. O ex-jogador já havia vencido o primeiro turno das eleições, realizado no dia 10 de outubro. Mais de dois milhões de eleitores foram convocados às urnas para a primeira transferência de poder entre dois presidentes escolhidos de forma democrática em 73 anos. George Weah vai suceder Ellen Johnson Sirleaf, que foi a primeira mulher eleita presidente num país da África.